Cobrança autorizada, será que vem o primeiro gol do jogo? É o Regis, golaço! Gool! Do Bahia! Regis, cobrança com perfeição, parecia com a mão. Ajeitada aqui para o Everton Felipe. Leandro Pereira aqui, bola na frente para o Riccioli! Gool! É do Esporte! Para cima do Chiquinho, limpou o Zé Rafael, bom passe na área para o Regis, levou na linha de fundo para cruzar, travou, armeiro, rolou para o Diego Rosa! O Samoneiro pegou com o pé, voltou para o blocador, limpou e bateu! Gool! Do Bahia! Ele é Hernani! Ele é progador! O Palmeiras deu uma chinelada no São Paulo do Clássico hoje, hein? Rogério, condição legal, bateu! Gool! Do Esporte, com goleada, Rogério faz o quarto! Recebeu do meio da defesa da Juazeira, ex-Pandeira mandou seguir. Veio um Bahia sem foco, sem a concentração da primeira etapa. E aqui o João Paulo, na perna canhota. João Paulo, achando na entrada da área, olha o chute colocado, que bolaço! Gool! Laço do Bahia! Regis! Ronaldo Alves despachando para o campo de ataque. Olha o Diego Souza, dominou, botou na frente, grande finta. Vem Gicelli, rolou, Diego Souza pintou mais um, limpou! GOOOOOOOL! Caça! Caça! Esporte! E aqui também tem um tiro ali fora! GOOOOOOOL! GOOOOOOOL! Foguetaço! Pulpou na Bahia! Juninho! Olha o pivô do André, boa bola no Rogério, boa bola no Rogério, cruzamento para o Miolo, pintou o André! Bateu o trabalho, sobrou o Diego Souza! GOOOOOOOL! 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 Do Esporte! Do Diego Souza! GOOOOOOOL! Oh!!! Olha a ligação direta... Samuel Xavier pegou pra cima pra tentar cruzamento, a defesa tirou, vai dar rebote! GOOOOOOOL! Gol do Esporte! André! 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 O atacante do time que não perde a fé! O Esporte veio vivo pro Arruda! Armeiro, caindo do bolo lá pela esquerda, Armeiro que não pode jogar a partida de ida lá no Recife, botou na frente para Edgar Júnior, contra Durval, grande fita, Edgar Júnior! GOOOOOOOL! E que golaço! E que golaço! BOLA BAEL! Edgar Júnior! Um golaço na Fontenova! GOOOOOOOL! GOOOOOOOL! GOOOOOOOL!